O que mudou nas tendências de consumo da Black Friday nos últimos anos? Saiba agora! Mas continuando a falar sobre o pessoal, o mercado, olha muito para o que aconteceu na Black Friday anterior para gerar as expectativas do que vai acontecer nesse ano, né? E aí você falou do Reclame Aqui, eles fizeram alguns, pegaram esses pontos principais de reclamação que você falou, que foram levantados, e até montaram algumas sugestões de onde as empresas precisam concentrar os esforços para poder absorver esse aumento de demanda na Black Friday de 2022. E aí os pontos de destaque, assim, aonde tem que estar a atenção? Estratégia de logística, marketing, tecnologia e atendimento ao cliente. Então isso tudo tem a ver com isso que a gente fala, tá falando de fraude, a gente tá falando de demora na entrega, a gente tá falando de promoção com preço diferente, né? Então uma coisa que foi ele destacar, assim, o primeiro de aperfeiçoar processos de logística, ele até mais é intuitivo, né? Você pensa, pô, uma das principais recomendações foi em relação àquela entrega rápida, que é, ah, promete entrega em 24 horas e aí não chegava. Então isso foi uma grande fonte de reclamação. Então uma das recomendações que eu acho que é até a mais comum, mais esperada para quem tá fazendo para os e-commerces é tentar aperfeiçoar e ajustar os processos de logística, não só para entregar, mas também para não prometer entregar sem saber se vai conseguir. Mas uma que eu achei interessante, principalmente nesse novo mundo que a pandemia trouxe, não trouxe, mas acelerou de consumo digital, foi o alinhamento entre a comunicação do marketing e de vendas. Porque na Black Friday do ano passado, aconteceu muito de impulsionamento, promoção em rede social, em marketing, banner, tudo isso ter um preço, a pessoa chegar para comprar e o preço ser outro, ou a promoção não tá mais válida. O que, inclusive, pode configurar, dependendo de como for, propaganda enganosa. Então, assim, um dos pontos que o Reclama Aqui destacou, que eu achei bem interessante, super atual nesse mundo digital, é a importância do alinhamento entre a equipe que tá fazendo o marketing da Black Friday e garantir que tudo aquilo esteja realmente nos sites, onde as vendas estão sendo feitas. Infraestrutura tecnológica, isso aí a gente fala sempre, né, que é um ponto de atenção, porque tem um aumento de tráfego nos sites, os sites caem, então uma reclamação muito grande na Black Friday passada era em relação à lentidão pra fazer o checkout. E aí a gente, hoje em dia, nesse mundo pouco paciente, né, se o site demora um pouquinho pra carregar, as empresas acabam perdendo a venda. E o resto é a questão de atendimento ao cliente, né. Então, a pessoa que... É isso, a pessoa tá comprando no digital, ela tem um problema, ela pergunta, ela quer ser respondida. Se demora uma hora, duas horas, um dia pra responder, você perde também. Então foi uma grande fonte, assim, de reclamação. E aí eles falaram, ah, pô, tem que reforçar a equipe de atendimento, tem que oferecer suporte Omnichannel, que é esse nome que tá agora, tá aparecendo pra tudo de varejo, que é essa ideia de múltiplos canais, né. Então, tem a ideia de você ter o físico, você ter o atendimento no WhatsApp, você ter o atendimento no Instagram, você ter o atendimento no telefone. É ter várias fontes por onde a pessoa consiga, o seu cliente consiga receber. E a partir dessas recomendações, ainda tem também as expectativas, assim. Você falou, ah, no passado, tinha uma expectativa de um público pouco ainda em função da pandemia, não sei o quê. Então, junto dessas recomendações de quais são os pontos de atenção, também saíram algumas pesquisas relacionadas às expectativas de consumo mesmo, de qual vai ser essa demanda. Então, uma pesquisa feita pela Globo, chamada Black Friday 2022, termômetro de consumo, trouxe um dado de que os brasileiros, esse ano, eles estão mais propensos a ir pra compra. Então, tipo, 50% dos consumidores que eles entrevistaram afirmaram que queriam comprar alguma coisa na Black Friday. Quando ia pra classe A, subia, né, pra 65%, é uma coisa bastante relacionada à renda, né, então isso é esperado. Outras pesquisas encontraram valores diferentes, então teve um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas, junto com o SPC, que encontrou que 79% dos consumidores que eles entrevistaram, né, pretendiam, então os valores até variam bastante, mas, em geral, todas elas encontravam que o brasileiro está esse ano mais propenso a comprar na Black Friday que é ano passado. Motivo, preço. É o principal. Quando pergunta pra eles o motivo, é a expectativa de desconto, isso tem a ver com o momento que a economia tá passando, então as pessoas estão ou tentando antecipar as compras de Natal pra ver se conseguem comprar mais barato, ou seguraram compras que elas precisavam pra esperar a Black Friday pra ver se consegue mais barato. A Black Friday teve por muito tempo aquela pecha de ser tudo pelo dobro da... pela metade do dobro, né? Mas isso tem mudado e o principal fator desse aumento de expectativa de compra na Black Friday é a expectativa de desconto, né? Isso é meio óbvio, acho que todo ano é, mas esse ano tá mais forte do que o normal. E, apesar do ano passado ter tido esse aumento de diversidade dos produtos, né, que muito provavelmente vai continuar, o produto da vez, é... dentro dessas pesquisas, são eletrodomésticos em especial a Airfryer. É... E a televisão. São dois produtos, assim, que estão super em alta entre os consumidores pra buscar na Black Friday em detrimento de, por exemplo, roupa. Mas, enfim, tem essas expectativas aí do que vai acontecer, mesmo de quanto vão gastar. 40% dos consumidores pretendem gastar mais nessa Black Friday do que gastaram na última. Isso provavelmente tem a ver com isso, né, de que as pessoas foram segurando pra tentar comprar agora. Mas é isso, assim, as expectativas a gente vai ter que esperar. ao longo da semana pra ver se elas se realizam. Mas o fato é que todo esse contexto ali de que as pessoas, pô, perderam um pouco de renda, tem a questão ali de que os preços, a inflação, tá mais alto. Faz um pouco de sentido que a galera esteja esperando a Black Friday pra ver o que consegue comprar. Vamos ver. É, e pra ver essas tendências do consumo, entender o consumidor, você tem que começar também a refletir um pouco como é que tá acontecendo hoje as recomendações, né. Antigamente você tinha recomendações mais macro, né, e agora você tá indo pra um cenário de personalização. Cada vez os usuários estão pesquisando mais, mais cedo os produtos, é por isso que você tá sabendo um pouco o que eles estão procurando. Então, esse momento da Black Friday é a oportunidade pra você começar a entender um pouco esses dados de navegação e você personalizar. O marketing todo tá indo nessa direção, né. Até tem o nome do People Based Marketing, né, ou o marketing mais personalizado. óbvio, né, que durante muito tempo o varejo utilizou informações mais básicas, né, demográficas, né, como você tá imaginando gênero, localização, idade. Mas a gente tá indo pra um outro perfil de dado, né, você já começa a entender um pouco melhor as buscas anteriores, você vê padrões de consumo, você tem alguns modelos de inteligência artificial fazendo alguns modelos preditivos, né, pra ver o que pode acontecer. Então, o grau de sofisticação é muito alto. E a gente vê também como é que estão os canais, como é que você tá comunicando as ofertas. WhatsApp tá ganhando, né, com mais de 50%, você tem outras em push, e-mail também é muito relevante com mais de 40%. É impressionante, né, como esse e-mail digital ele acontece e como você tá modificando a forma como você faz o marketing. E, obviamente, isso tem a ver com a maneira como o consumidor compra. Mais 60% compra em mobile, compra no telefone, né, o resto é computadores dentro do desktop. Mas você precisa aprender a personalizar e você precisa aprender qual é o canal de chegar nesse consumidor pra ver qual é o padrão de consumo dele. E aí, o que você falou do Omnichannel, né, ele obviamente vai hoje no modelo de integração entre físico e online, mas ele já começa também a abarcar os marketplaces, né, e agora, num futuro aí não tão distante, o famosíssimo metaverso. Então, vamos ver pra onde esse negócio vai nos próximos anos. Mas o que é interessante também, voltando no tema que a gente tem falado aqui, a gente já falou, inclusive, nesse programa de hoje, é como é que você vai lidar com fraudes, né, porque uma parte muito grande, muito relevante que você precisa fazer é o cadastro, né, e esse cadastro, ele precisa ser rápido e ele precisa ser seguro. Por que ele precisa ser rápido? Porque o consumidor, ele precisa ter o mínimo de fricção possível, porque se tiver muita fricção, ele sai. Então, você tem aí uma dificuldade de você adicionar camadas, adicionar camadas extra de segurança, mas ao mesmo tempo mantendo o cadastro como uma experiência agradável, né, e não muito demorada. Então, assim, muita coisa vai acontecer no varejo nos próximos anos, mas o importante é ver que os desafios já estão começando a ficar mais claros nesse mundo digital. você precisa manter a personalização, aprofundar a personalização e aprofundar a segurança ao mesmo tempo sem gerar conflito, sem gerar fricção para o consumidor ver aquele momento como uma oportunidade prazerosa e não, assim, algo que vai, assim, trazer para ele não só o problema de gastar o dinheiro como também o drama de chegar ao final da compra. É, e os e-commerces brasileiros parecem estar se reforçando para entregar isso na Black Friday de 2022. Ela acontece essa semana, então a gente vai ver depois os resultados se realmente teve o que aconteceu, mas para isso vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.